Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com um vídeo para mostrar as mudanças que eu fiz na minha custom, assim, eu mudei ela. Olha aqui, ó. Aqui tá esse penteado novo que eu fiz nela, ó, a cauda também, eu enrolei de um jeito diferente, que tava meio feio daquele jeito, tudo enrolado, parecia que ia quebrar, então eu fiz assim, mais bonito. Cabelo dela, né, eu tirei o chifre, eu achei as asas, né, da Twilight Pop, então eu coloquei e ela é a Twilight Pop. Essa asa fica caindo. Gente, as asas vivem caindo. Que nem a asa da Twilight da Alicone Crystal Swainer, as asas vivem caindo. Mas tá, né, coloquei essas asas da Twilight Pop e a Kyurimaki dela tá aqui, ó, já secou. Deixa eu tirar a asa aqui pra vocês verem melhor. Isso aqui é, eu botei a asa da Twilight Pop, né, deixa eu tirar. Ó. Agora essa câmera foca, né, ó, só. Brilhante. E o que eu esqueci de falar naquele vídeo é que ela é irmã da Lily Blossom. Vou pegar a Lily Blossom aqui pra vocês verem, ó, que aqui na câmera parece que elas são um pouquinho da mesma cor, né, gente. Parece que elas são quase da mesma cor. E aí, só que a Twilight é mais escura que a Lily Blossom. E bem mais escura, né. Mas tá. Ó. Aqui a Twinkle Shine e tal. O nome dela é Twinkle Shine. E eu não falei isso no vídeo também. O livro é esquecida, né, cês já sabem. Aqui é o de escanear. Ó. Aqui, ó. E o legal é que as duas tem Kyurimaki de flor. Kyurimaki da Lily Blossom. Só que são três flores. E a dela é duas que eu mostrei, né. Então, foi isso. Espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. Até os próximos vídeos e tchau. Gente, isso é só uma brincadeira, ok? Não falem que eu tô copiando ninguém. Porque eu não tô copiando ninguém, tá? Oi, pessoal. Meu nome é Twinkle Shine. Sou irmã da Lily Blossom. E eu vim aqui com o vídeo bem rápido. Porque já são três horas. E eu tenho que lanchar. Então, fui!